Gêmeos do brinco Eu não tô filmando essa roupa Eu não tô filmando, daí a quarta tá filmando a roupa Eu já me on Acho que isso é mandou, mas isso é mandou diferenciado Quem vai? Olá Olá Ai, a quarta grama Ai, gente, não deixou a luz ou seja? De novo? Olha, acendi essa luz aqui Gente, eu comprei o microfone errado Eu comprei com entrada tipo C e não Entrada tipo iPhone Ódio Agora eu tô aqui morrida Tô tentando chamar um Oberson Ai, nossa brinquedinha dele Tô pegando A sua brinquedinha deles Tá pegando o que eu achei nisso, né? Olha, gente, que bonitinho aqui Ai, gente A gente vai subir essa escada Sobe a escada, vai, fitness É o primeiro Olha como ela é fitness Olha lá como ela Olha como ela vai Olha como é a gata Eu não tô filmando essa roupa Eu não tô filmando, daí a quarta tá filmando a roupa Gente, o menino Denis acabou de passar a informação Que é aqui Embaixo que tem a feira do Bom Retiro Eu não sabia que era aqui E é aqui que a gente vai comer aqui, ó No Moim Essa gata aqui que a gente vai comer Essa gata ali que a gente vai comer Brincadeira Brincadeira É ali, ó Que bonitinho Gente, chegou Jajiamion Tô pouquinho Acho que isso é Mandu, mas isso mandou diferenciado Kimbap Eu acho que é só Acho que é só, né? Gente, vamos ver Uma japonesa comendo Kimbap Eu acho Sushi japonês muito melhor Que Kimbap Não gosto muito Essa é sentido de ser superior, pô Essa é comida caseira E sushi não? Não A Lery falou que Kimbap é mais simples do que sushi Por isso que é sushi mais gostoso Gente, olha ela muito fofinha comendo Muito idol, olha lá, ó A Lise é do Blackpink comendo Só fofo Ai, viu? Também acho, também acho Sem gosto É porque não tem chari Esse é topoqui É uma massa de arroz apimentada Nossa, acho que você vai chamar apimentado Tem cocô minha? Nossa senhora Gente, tá muito pimentado aqui Muito Muito Agora o Jajamyeon Achei Nossa, eu achei muito pimentado Pode provar? Pode Tem um piquet Acho que não Acho que é tudo grande Gente, chegou a carnita Que o deles pediu Bugogi Bugogi Bugogi? Como que fala? Bugogi? Bugogi Bugogi E tá aquele pau no topoqui A Rikari falou que o que ela mais gostou foi o topoqui O que eu mais gostei foi o Jajamyeon Porque eu sou muito criança Eu vou comer com o topoqui Eu não aguento Gente, olha esse aqui É um ovo na tigela Será que é tipo um soufflé? Você não quer comer ovo? Denis é viciada em ovo A cara da Rikari Você quer muito comer esse ovo, né? Ela quer muito comer o ovo Só que ela não aguenta comer mais nada A cara de dizer Ela viu o ovo Ela quase chora de felicidade Tipo Miga Ela como que é? Que ovo, mano Que ovo Que engraçado Quero experimentar Esse ovo também Mas também não tá aguentando mais nada É ovo Pode pegar quando vocês tiverem 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 Ai deem Tiverem E aí gente, tudo bem com vocês? Ele não falou... Fáquio! Oi gente! Sou bonca! Eu vou fingir que eu sou coreano! Cara, olha o meu! 1, 2, 3, 4... Oi! 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 Oiamã é! Oi! 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 E aí? Você vai falar aqui a person! Oi! Oi! E é isso, Brasil! Manda um ai pro vlog! Oi, oi! Manda um ai pro vlog! Oi, oi! Oi, oi! Oi, vlog! Aqui eu esclareço, mas desculpa por sossegar todo mundo. Mas é que se eu não pôr luz, o iPhone é uma bosta no escuro. Então eu sou obrigada por essa luz. Só porque a Ricardo reclamou, eu coloquei na cara dela. Vai postar com luz! Vai sair no youtube.com Bia Babive! Nossa, eu colhei igual o Paulo Vittar agora. Ressuscita! Foi um falsete bem muito louco. Vou aproveitar pra atualizar vocês que me botaram uma anteninha. Tá escrito que eu sou a ARMY. Nada contra o BTS, mas eu prefiro Blackpink. Blackpink in your area. E olha essa, garota que tá do meu lado! Muito graça, meu Deus do céu! É! O que? Firmado! 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 Alunos, vai, vai! Mano, começaram a fazer um negócio aqui meio R18, tá ligado? Pode olhar também. Calma aí, calma aí, cara! Nossa, que nervoso! Que isso, gente? Vem de chicote! Vem de chicote! Algema, corda de alpinista! Algema, corda de alpinista! Olha aqui! Eu sei que tá gostando! Ele é um caixinha! Eu já não lembro com esse prédio! O que é pra ele? Vamos lá? Oh, vai! Boa tarde! Boa tarde! O que você pode fazer? Gente, luz pra mim, por favor, ou... Técnico, dá um gerasmeiro... Olha que pastor, me disiongue, hein? Não, não, sem celular Oh, oh, como assim sem celular? Já tava vendo 70 Deixa eu ver então, né? Não, I'm a star Please, I'm a star Mano, tem 10 minutos e todos Mano, tem mais mina Tem 500 mil acentando o capítulo 1 O que é isso? É o ciá É o ciá Gente, eu me perdi Não tá cheirando ninguém Caramba É o que? É o ciá É o ciá É o ciá É o ciá